É um prazer imenso estar aqui na Escola Café, eu gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora, professor Fábio e a equipe, que gentilmente nos convidaram para falar um pouquinho para vocês a respeito de podas do café. Eu tenho muito pouco tempo, nós temos 40 minutos para falar sobre podas. Eu vejo aqui no nosso ambiente de trabalho, vários colegas que poderiam também estar aqui à frente falando sobre esse tema. Todos sabem que é um tema bastante polêmico. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o tema bastante rapidamente e vou falar para vocês, principalmente na questão da morfologia anatomírica, falar sobre as gemas seriadas, cabeças de série, para que a gente possa fazer as podas sabendo o porquê que está fazendo. E vou tentar fazer tudo isso e ainda tentar deixar aí 5 a 10 minutos para que a gente possa participar, colocar casos acontecidos, alguma dúvida, para ver se a gente pode responder. Ok? Vamos lá então. A primeira pergunta, para começar esse bate-papo aí, é por que podar? Por que que nós vamos podar? Então, muito rapidamente, olha, eu preciso recuperar altas produtividades. É lógico. Tem colegas nossos que dizem categoricamente, olha, poda não aumenta a produtividade de café. Bom, aumentar a produtividade do que pode produzir, mal cultivar, concordo plenamente. Não aumenta mesmo não. Mas ele recupera. Então, vocês vão ver aí o final do nosso bate-papo, que poda só se faz em lavoura que precisa dela, da poda. Então, ela aumenta a produtividade na medida que ela recupera o máximo que aquela lavoura pode dar naquele dado de espaçamento. Bom, eu posso podar também para fazer, desculpa, é, arranjamento, arranjamento da lavoura. Então, o que nós sabemos, quando você anda na lavoura, é que aqueles pés da beirada produzem mais, não é isso? Do que os de dentro. Então, se eu consigo aumentar o arranjamento dentro da lavoura, eu consigo aumentar a produtividade também dentro da lavoura. E, no geral, a gente vai ter uma produtividade maior. Mão de obra. A gente falava aqui agora, né, eu não concordo muito com aquela coisa. Não, tá feio, agora tá muito bom de preço e tal. Então, olha, gente, tá, melhorou bastante. Agora, a gente não pode esquecer que a adubo, que era 600, 1800. A gente não pode esquecer que mão de obra subiu bastante. Então, a gente tem que, ainda agora, trabalhar com gerenciamento firme da propriedade. E poda é uma forma que você tem de gerenciar mão de obra. Olha, o maior componente de custo que pesa numa saca de café é mão de obra. E, excepcionalmente, principalmente na colheita. Então, se a colheita consome maior parte do custo de produção de café, é ali que eu tenho que atacar. Se eu começar a ter menos mão de obra, porque eu podei meu café, estou fazendo mecanização. Tem aí uma feira, né, a maior feira da cafeitura brasileira. Vocês devem estar rodando os stands, várias opções de poda. Então, nós podemos mecanizar, não só para poda, mecanizar colheita, mecanizar pratos, que isso reduz o custo de produção. Estabilizar nível de produção. Aquela questão da bienalidade, né. Há pouco tempo a Rede Globo nos procurou, em aulas, para falar do tema. Bienalidade. Se a gente começar a pensar nos últimos 10 anos, A gente teve uma queda na área de produção e nós tivemos uma ascensão da produtividade. Ou seja, ano a ano, ano de alta e ano de baixa, a gente teve uma diminuição. Mas por que a gente teve uma diminuição dessa bienalidade? Porque a pesquisa caminhou. Porque a extensão caminhou. Porque você, produtor, teve condição de acessar essas pesquisas. E com todas as dificuldades que vocês tiveram, Vocês conseguiram eliminar aqueles talhões com isso, não foi isso que a gente fez nesse tempo? E cuidar daqueles talhões melhores, aplicando tecnologia. Então, é aí que a gente conseguiu diminuir a bienalidade. E a poda pode ser um instrumento para isso também. Bom, eu não quero perder tempo. Vamos lá, rapidinho. Controle fixo sanitário melhora, porque a planta começa a ficar, deixa eu passar um pouquinho do lado de cá. A planta também vai receber melhores defensivos, adubos foliares, etc. Também a gente vai manter o aranjamento de luminosidade e também evitar o decalparamento da lavoura. A gente está aqui com os colegas do Espírito Santo também. Quem sabe que lá, no caso de panéfora, esse cuidado com as folhas, principalmente para evitar ramos não produtivos, não é, Lânia? Isso é muito importante e vai elevar a produtividade com isso. Outra pergunta que você gostaria de fazer. Professor, para de me enrolar e fala o seguinte. Eu podo ou eu arranco? Quem é extensualista sabe. Chega no meio da lavoura, eu podo ou eu arranco? Já me avisaram que antes, falou assim, a café está 500, não fala que arranca não, que eles vão te pôr para fora daquele ambiente lá. Mas existe algumas coisas que a gente tem que analisar, nós sabemos disso, nós produzimos café, né? Então eu vou podar se eu tiver uma planta com uma boa genética. Olha, teve uma coisa que acontece muito na roça. O professor lá em casa tem uma lavoura que é linda. A melhor lavoura que eu tenho. Verdinha, enfolhadinha. Só tem um problema. Ela não produz. O que eu faço? Aí eu faço com autoridade. Já arranca. Porque se você, ao fazer as perguntas com o produtor, descobrir que aquela lavoura não tem genética para produzir, é por isso que ela é bonita. É porque ela não gasta com a produção. Então, nesse caso, arranca. Se tiver boa genética, continua. Se tiver bom estande de plantas, continua. Vamos tocar. Vamos aproveitar o preço. Mas, de repente, se está toda falhada, lá com mil, menos de mil plantas por hectare, você não vai conseguir produtividade boa. Vai aumentar seus custos de capina, vai aumentar seus pratos, mão de obra e tudo mais. Então, aí, nesse caso, de pouco estande, vamos arrancar. Se a lavoura sadia continua, se não, por exemplo, cigarra, nematóide, a gente tem que pensar nisso também. Não adianta podar uma lavoura se o problema dela está embaixo, na raiz, piantor. Aí, não adianta ficar podando, porque não resolve. Espaçamento, se for adequado, mantém, se não, arranca, né? E a questão dos preços. Nós estamos numa fase agora com preços melhores, vamos dizer assim. Então, com esses preços melhores, é lógico que a nossa decisão de podar ou arrancar, ela começa a pender mais por podar ou, às vezes, nem podar, dependendo do ano. Mas a gente tem algumas estratégias aí também, como safra zero, que a gente vai discutir um pouquinho. Agora, o que que me leva a podar café? Bom, giada. Tem que falar abaixo, né? Porque esse ano está meio complicado, mas tomara que não. Giada, se ocorrer, a gente tem uma porção de coisas a fazer. Como o nosso tempo é pequeno, se você é produtor, produtora, e tiver uma ocorrência de giada, antes de fazer qualquer coisa, eu procuro um técnico, um gerador. E tem muita coisa a analisar. Por exemplo, se for uma lavoura nova, congiada, forte, e a frutificação ainda está muito verde, eu faço de um jeito. Se a lavoura é velha, já está com fruto maduro, vamos apressar a colher que podar o quanto antes. Mas eu tenho que fazer a poda de acordo com o estado da lavoura. Lavoura velha. Olha, acompanhe a produtividade do seu talhão. Acompanhe. Você tem que saber, mas aquele talhão tem tantos mil pés, tem tantos hectares, e a minha produtividade ali é X. Hoje, a gente não quer ter lavoura mais na fazenda com menos de 30 sapos por hectare de aralho. Então, acompanhe, porque de repente você está com vários talhões bons, e o glúcio abaixo da média, você vai estar aumentando o seu custo de produção. Fechamento e perda de saia é outra coisa. Quem optou pelo plantio de aralho, tem que acompanhar também. Tem que acompanhar as opções, a gente vai falar de várias delas, mas se perder os trogeotrópicos inferiores, aí as suas opções de poda ficam muito mais limitadas. Altura. Olha, aquilo ali é um café, e aquela moça que está ali é uma moça alta, ela tem 1,70m de altura. Para apanhar um café desse aí, tem que ser com bambu. Então, existem experimentos que mostram que mesmo uma lavoura muito alta, ela continua produzindo igual a uma lavoura que foi rebaixada. Mas o problema daquele ali é custo. Quer dizer, eu vou gastar mais dinheiro para colher essa lavoura do que uma lavoura mantida com podas, que pode ser um desconte, um decote, decote arbaço e por aí vai. Essa foto foi feita nas primeiras estocafés, num dos primeiros eventos aqui, em Três Portas. Ali foi uma foto muito feliz, porque mostra, com o contraste dos raios solares, mostra ali que o equipamento não consegue atingir o topo da planta, o ápice da planta, por questão de altura. Então, mais uma vez, vem essa necessidade da bola. Ali é uma máquina, vocês vão rodar nessa feira aí, tem vários tipos de máquinas, até muito mais modernas do que essa aí. Mas a adaptação da lavoura para a colheita mecânica é um dos grandes trunfos hoje, de se trabalhar com a mão de obra bastante otimizada, uma mecanização bem sustentável. Bom, outras coisas que levam ao podar. Vamos rapidinho para não perder tempo. Chuva de granil, preço baixo do café. Quer dizer, quando o preço está baixo, é um perigo a gente andar no meio de lavoura. Não é que nem perigo andar na lavoura, porque tudo vai podar. O que faz com essa? Poda. Caralhada. Poda. Quando você olha para trás, o outro vai voltar e vai avaliar. A safra zero. Existe uma forma de se trabalhar a lavoura, rodando os ramos laterais, de forma que você, em um ano, produz muito, no outro ano, você reduz os custos de colheita, que é maior parte do custo da colheita, zero, daí o nome safra zero, e alguns pratos também vão ser minimizados, adubação e outras mais, controle fixo sanitário. E aí é uma questão econômica. Com a safra zero, o produtor consegue diminuir o custo ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouquinho também, a gente está correndo aqui para ter tempo. Manutenção de corte baixo, ramificação. Você sabia que dá para podar lavoura de café novinha? Às vezes a lavoura é nova, e já vem o Rubens podar a lavoura nova. Olha, se a lavoura é nova e está pouco ramificada, tem muito ramo, aquela vara comprida, sem ramificação, ela tem pouca capacidade produtiva. Ela tem poucas gemas seriadas e cabeça de série, que vão produzir os frutos. Então, se a gente fizer uma lavoura do tipo de esponte, tirando só a pontinha, só para quebrar aquela dominância e tal, a gente vai fazer com que ela se ramifique e com isso, aí sim, aumenta a produtividade. Nesse caso, a poda aumenta a produtividade dela. Já que a gente está falando uns nomes meio difíceis aqui, gemas seriadas, cabeça de série, vamos conhecer a planta de café rapidinho. Eu tenho as raízes, de uma forma de tática, a gente tem quatro tipos de raízes ali. A pivotante, que é o pião, nós temos as axiais, que são aquelas que vão buscar água lá embaixo, no cafeiro, pode chegar a dois ou três metros de profundidade. Nós temos uma que fica ali só em cima, que são as chamadas da placa superficial. Aí, na roça, a gente chama de bebedeiras, as raízes que vão buscar o agulho ali por cima. E outros intermediários, que chamam de fora da placa superficial. Aquilo ali é uma foto lá da estação, da fazenda experimental do Procafé, dos colegas aqui de Rajim, mostrando ali como que se desenvolve o sistema reticular do cafeiro. mostrando que ele é profundo. E a gente tem que avaliar esse tipo de coisa. Quando a gente corta em cima, tem uma alteração lá embaixo. Então, o trabalho do Miguel, do colega Miguel e colaboradores aqui do Rajim, mostrando que quanto mais você corta em cima, mais a raiz diminui embaixo. E para que a gente segue essa informação? Ora, eu posso manejar a lavoura diferente, dependendo do tipo de foto. Se eu faço uma receta 100% ou não, por exemplo, há uma morte de mais de 80% do sistema reticular. E aí dá para eu manejar no meio, quem sabe até incorporando uma calagem nesse período aí da reforma da lavoura. Então, tem muita coisa que o seu agrônomo, o seu técnico, pode te auxiliar antes, durante e depois de uma foto. Esse aí é o trabalho do Miguel, olha que interessante. Miguel e colaboradores. Foi feito em 84, mas é um trabalho muito importante e até hoje a gente fala dele. Se você pegar aqui a testemunha, que é onde ele não rodou, considerou 100% de raízes vivas. Ele foi lá, cortou em cima e embaixo, deixou uma sem empadar. Daí 4 meses, 120 dias, voltou o Miguel com a equipe dele e mediram lá, pesaram as raízes. Então, vocês podem ver que essa receta e o espeletamento sobraram menos de 20% de raízes. Já o decote, que mantinha a planta mais alta, cortou só em cima, e esse morreu menos raízes, dando para fazer essa maneira que a gente está falando aí. Agora, na parte de cima do café, na parte de cima a gente vai entender agora o que a gente tira ou não tira quando você faz uma borda. Você vai entender agora por que o esqueletamento, aquele que se faz nos ramos laterais, por que ele não pode ser muito curtinho. Porque tem umas gemas ali que se você cortou antes da gema, acabou, não brota de novo. Então, vamos entender. Nós vamos ter o ramo ortotrópico, que é o ramo reto. Nós vamos ter os plagiotrópicos, que são as varas que dão frio do café. E vamos conhecer as gemas seriadas e cabeça de cérebro. Parece complicado, mas não é não. Dá uma olhada nesse esquema aqui. Ali, eu tenho o ramo ortotrópico, que é esse central aqui. Aquele central ali. Nesse ramo ortotrópico, que é o tronco do café, pé de café mesmo, a gente tem dois tipos de gemas aqui. Nós temos cinco a seis geminhas seriadas, que são essas que saem aqui. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Essas cinco a seis gemas seriadas de cá e outras cinco a seis do outro lado. Bem ali na axila das folhas. E acima, isoladamente, a gente tem aqui a gema cabeça de cérebro. Cada uma tem uma função. E só sai em podar café quem conhece isso ali. Então, vamos lá. As gemas seriadas que saíram desse ramo reto, desse ortotrópico, ou seja, essas aqui, cinco a seis de cada lado na axila da folha, quando a gente corta o café, elas só produzem ramos ortotrópicos. Elas só produzem ramo para cima. Aquele ramo ladrão. Essa geminha que fica para cima aqui, que chama cabeça de cérebro, é a cabeça da cérebro, essa, no ramo ortotrópico, é a única que consegue produzir ramo lateral. Ah, então, peraí. Então, nós vamos entender o seguinte. Que se, por um motivo ou outro, eu perder os ramos laterais, giada, faísca elétrica, perdeu esses laterais. Só tinha uma gema lá em cima de cada lado, que deu origem aos ramos. Se o ramo morreu, não tem mais gema cabeça de cérebro. Então, quando perde essas varas, os folha geotrópicos, sua lavoura, por algum motivo, cinturou, eu tenho que cortar abaixo da cintura. Porque na cintura, se deixar, só tem essa danadinha aqui, ó, da gema seriada para brotar. E ela só vai para cima. Então, eu queria aquele tufo de broto para cima. Se eu for fazer o esqueletamento, e se, porque aqui nesses ramos aqui, laterais agora, vamos analisar aqui. Nesses laterais, eu tenho também gemas seriadas e gemas cabeça de cérebro. para conectar. A cabeça de cérebro, ela continua produzindo ramos. Então, se eu, por acaso, aqui, uma cabeça de cérebro isolada acima, para quem está do lado de cá, aquela ali, isolada, que deu esse ramos aqui, Eu só tenho uma de cada lado, ali, no par de folhas. Se eu, por acaso, vier fazer o esqueletamento, e cortar essa vara do tapés, para o geotrópico, antes do primeiro par de folhas, não tem gemas. Então, aquele toquinho, o que vai acontecer com ele? Morre. Se ele morre, só sobrou aquela danadinha, que dá, forma reta. Então, se eu fizer esse esqueletamento muito curto, vai dar aquele pulso de globo para cima, depois a gente tem que cortar embaixo, conduzir um ortoatrópico, novo pé de café, para começar tudo de novo. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, e por que está fazendo. Então, ali, nós temos cabeça de cérebro, e C. Então, a produção de frutos, gente, só produz aqui, nesse ramo ortoatrópico, no plágio, que é essa, nas varas, e mesmo assim, com as gemas seriadas, que, quando elas estão no espalho de ortoatrópico, elas reproduzem os frutos. Ok? Bom, vamos lá. Se tiver dúvida, depois a gente tenta tirar. Isso aí é uma sequência. Veja que um ramo, com gema ainda indiferenciada, elas vão crescendo e tudo. E nesse caso aqui, de um plágio atrópico, esse desenvolvimento das gemas, ela veio até produzir uma inflorescência, que depois vai mudar a produção do café. Então, essas gemas aqui, as seriadas de um plágio atrópico, vem desenvolvendo e tal, até chegar na tese, que é a abertura da flor, da flor, e vai mudar a produção. Isso é só para ilustrar. Bom, se a gente for entrando dentro da planta, para tentar explicar para vocês o que acontece, por causa das gemas, vamos entrar dentro da planta também, para falar um pouquinho a relação que tem o vigor da planta com a resposta apólica. Tem alguns trabalhos lá, do professor Donizete, e aqui, mostrando que é muito importante para a planta a fotossíntese líquida corrente. Bom, esse negócio é o seguinte, a planta, ela não come adubo direto, ela tem que absorver aqueles nutrientes, água, pega o gás carbônico da atmosfera, com a água que vem de baixo, com luz, vai processar na fábrica, que é a folha, e aí produz o alimento que ela vai se alimentar. É aí que é esse alimento, desse foto assimilado, da ceia, elaborada. Então, o café é uma planta preguiçosa. Ele produz o alimento, mas ele é devagarinho. Então, você começa a adubar em outubro, ele começa a processar, em novembro, aí se adubo de novo, ele vem produzindo e tudo. Quanto mais você manejar bem a sua lavoura, mais o café vai ter a oportunidade de fabricar esse alimento, e na hora de uma poda, por exemplo, vai sair mais rapidamente aquela lavoura que tiver mais energia guardada. Agora, nós podemos fazer, vamos rápido, para não tomar o tempo de vocês. Meu tempo também é no curto. Receita abaixo. quando não tem jeito, vem uma geada, uma cheira de pedra muito grave, ou qualquer evento que praticamente matou o pé, só que ficou um pouquinho, não te resta outra alternativa. Você vai fazer a receita baixa ou sem pulmão. Fecha só um pouquinho de 40 centímetros do chão, que é aquela ali. caso você tenha, e sempre que você tiver, nem que seja alguns raminhos da saia do café, alguns cogeotrópicos baixeiros, aí você vai optar pela receita alta, ou também vai chamar de receita com pulmão. Por que pulmão? Um raminho que ficar verde ali embaixo, vai ter folha, que vai fabricar aquele alimento, daquela história, que eu contei agora. Então ele vai fabricar os poucos alimentos e vai favorecer a grotação. Eu posso fazer também, ainda cortando no tronco do café, eu posso fazer o decote baixo, no caso do cinturamento, por exemplo, acabamos de dizer, cintuou, corta abaixo da cintura. Então eu faço o decote baixo, eu posso fazer o decote alto, que já aí eu começo a tentar limitar a altura do meu cofeeiro, pensando em metalização, em colheita, utilização de uma droga, e posso também recorrer ao decote aéreo baixo. O decote aéreo baixo, a gente vai lá e pinica aquela pontinha do café lá em cima. Quando a gente pinica ali, a gente quebra a dominância pital e favorece o crescimento lateral em virtude da quebra dessa dominância. e quando a gente parte para as varas do café, eu posso fazer aquele corte bem no pontinho, que é o caso de lavoura nova, para facilitar a ramificação, ou eu posso fazer aquele espelotamento, que é um corte mais profundo, desde que eu mantenha gemas aqui, para crescer e para ramificar. Então vamos ver aqui, para fazer uma recepa, primeiro a gente faz um palitamento. Aí eu não estou nem para tamanho de plageotrópico, não estou limpando ali. Vou limpar o tronco do café para cortar embaixo depois. Isso é muito mais para a segurança do operador. Você já imaginou com uma motosserra normal tentando enfiar a motosserra ligada debaixo de um pé de café cheio de ramo? É complicado. Então ali é um palitamento que facilita para o operador e também já limpa a lenha para levar depois para ser queimado. Aí você entra fazendo o corte ali, sempre inclinado, um corte em bisel para evitar a curva de água, para manter sempre ele escorrendo e evitar apodrecimento. Ali é um esquema mostrando, cortou o bisel em cima. manteve o pulmão aqui embaixo e depois vai conduzir as brotações conforme for acontecendo. O corte em bisel mostrando ali o lugar que passou uma chave lá para a serra, alguma coisa assim, cortou bem inclinado. Ali é uma receta sem pulmão. Ou seja, eu não tive jeito de guardar pulmão. Agora então, o que eu vou fazer? Fiz uma receta sem pulmão, mais baixa, 40 centímetros do chão e vai conduzido ali da frente. No esquema, você pode ver, começam a sair os brotos. E aí tem uma coisa interessante. Quando você corta, receta com pulmão, sem pulmão, enche de broto. E aí a gente vai partir para uma outra operação que é chamada das brotas do café. Eu vou preferir que esses brotos estejam na linha do café. Se aqui é a linha do café, então tem um broto de cá e outro broto de cá. A explicação é muito simples. Depois que ele crescer e começar a produzir, na hora da colheita, a tendência do colhedor é puxar o rão para lá, no meio da rua. Se ele tiver saindo aqui, ele lasca mais fácil. Se ele for puxado e enresado, ele tem mais resistência. Posso fazer o decote alto também. Tenho a lavoura com 3, 4 metros de altura. Eu vou fazer uma colheita mecânica, por exemplo, ou mesmo manual mais barato. Eu vou limitar a altura. Desde que essa planta ainda não tenha perdido a saia, os projetos altos e o bairro. Ali o decote herbáceo, que seria tirar a pontinha da planta para facilitar e quebrar a dominação a picar e favorecer então o crescimento para baixo e lateral daquela planta. Bom, e esse tal de esqueletamento? Para que a gente usa isso? Está ali o colega nosso da UFA, o Zé Maurício, trabalhando ali com um equipamento, uma serra circular aqui na ponta e ele fazendo o corte lateral, fazendo o esqueletamento dessa lavoura. E no final da operação, ele fazendo também um decote alto ali. Todo esqueletamento é acompanhado de um decote justamente para quebrar aquela dominância de pé e favorecer o crescimento lateral. Fica daquele jeito ali, o esquema cortou lateralmente, não pode ser muito curto para não perder a gema e corta em cima para favorecer esse crescimento lateral. Ali, mostrando, às vezes, acontece, principalmente quando você faz esse esqueletamento, saem muitos ortotrópicos, que são aquelas gemas que tem do lado ali, saindo ramos ladrões. Então, é isso que a gente faz durante o ano, tirando com a mão, mantendo sempre a lavoura arejada. Então, eu recomendo-os fazer esses tipos de poda em lavouras e vias de fechamento, o esqueletamento. A gente só vai tentar fazer o corte se esses ramos estiverem vivos. Sei que muitos de vocês fazem isso aí, mas como que a gente faz para poder saber se os ramos laterais ainda estão vivos? Alguém tem uma técnica lá na roça que faz isso? passa o braço no pé de café de cima para baixo, assim, se as varas estiverem envergando e não quebrando, então você pode fazer o esqueletamento e eles vão se recuperar. Vamos tirar ramos desgastados, de sofrer de hadas, ou então usar esse esqueletamento num programa, na lavoura de café, num programa para fazer, por exemplo, o programa safra zero. Não pode ser muito adensado, não. A lavoura muito adensada no esquema safra zero, ou nesse esqueletamento, quando o ramo lateral começa a crescer, já encontra com outro, já fecha, falta luz e produz outra. Então, não pode ser muito adensado, não. Olha, rapidinho, só para mostrar para vocês o que estão aí da lavoura esqueletadas, né? Que tipo de adubo que eu faço? Por exemplo, o safra zero. Eu falei que diminui custo com adubo. Uma lavoura esqueletada, quando que eu jogo de adubo, o agrônio vai fazer a pontinha dele ali e vai saber que o adubo, logo depois do corte, ele é igualzinho a uma lavoura de dois anos de idade. Então, aquela lavoura pequenininha, o tanto que você joga da dor para ela é o tanto que você vai jogar em uma lavoura esqueletada. Já do segundo ano em diante, aí, como ela tem produção, eu vou fazer a talca de adubação com base nessa produção, nessa carga pendente. Safra zero, a gente vai comentar bem por cima também, porque eu só me entendo, mas a safra zero eu posso fazer. Um, um ano sim, um ano não, ou eu posso fazer a variação diferente. Como que eu faço um ano sim, um ano não? Depois de uma safra ou, a tendência é que a próxima safra seja menor. Não é assim? Então, aí eu colho e recebo, e faço o esqueletamento. Ou, às vezes, tem um sistema também que a gente recepa com o fruto, desculpa, está certo, faz o esqueletamento com o fruto ainda no pé. Recolho aquilo tudo, separo o fruto, no ano que vem não tenho nada e vou colher de novo a safra sem no outro ano. Mas vai que pega um ano de preços boas. Eu tive uma safra boa, recebei. Tive o ano zero, isso é inevitável. No próximo, tive uma safra boa, o preço está bom. de repente, eu resolvo não botar. Não, a safra que vem é um pouco menor, mas com o preço compensando, eu vou esperar. Então, eu faço esqueletamento a cada três anos, a cada quatro anos. Isso aí depende muito. A gente tem que ter um olho no peixe e no gato, né? A gente tem sempre que estar fazendo conta do final que nos interessa ter dinheiro no bolso. Sempre tendo que pensar nisso. Bom, e aí, a safra zero, como eu tinha dito, várias coisas vão ser economizadas. Vai ter mais desbroco, mais capina, mas também vai ter menos adubação, menos tratamento de sanitário, por aí vai. E a grande vantagem é que eu não vou ter colheito no ano de zero. Então, tem ali as vantagens e as desvantagens, né? É reversível. Isso é ótimo. Entrei no sistema safra zero. Depois, para a estrada está dando muito problema, está enchendo um monte de broto, eu estou ficando sem mão de obra aqui na fazenda, eu vou voltar a minha lavoura no sistema normal. Sem problema. Sem problema. Parou de fazer o esqueletamento, ela continuou com a situação com a lavoura normal. E ali tem vantagens e desvantagens que a gente já comentou. Aquela ali é uma máquina, essa foto é inserida pelos colegas da Amaté. Uma máquina, a Papagalhos, né? Papagalhos, é uma máquina desenvolvida aí para quem faz o esqueletamento antes da colheita. Aí pega aqueles galhos ali que estão cheios de frutos ali e vão separar o galho dos frutos para completar o processo de colheita. E o desponte? O que é o desponte? O desponte é aquela poda que a gente tira só a pontinha do plagiotrópico, só a pontinha da vara, sempre feita com a lavoura mais nova e com o objetivo de aumentar a ramificação. a gente tem ali já caminhando para o final da nossa fala, a gente tem aqui essa água aqui também? Abrei. A gente tem ali alguns tipos de poda, alguns tipos de manejo, principalmente em láveras adensadas. Logicamente que o que a gente vai sugerir agora cabe mais a pequenas propriedades. Em grandes propriedades, em grandes áreas de café, é difícil manejar dessa forma. Mas ali a gente tem recepa total no talhão, eu posso fazer recepa alternada de linhas duplas, etc. Para facilitar, vamos lá mostrar um esquema assim. Recepa de linhas alternadas. Entendam que cada uma, número 1, número 2, e que são as linhas de café lá na roça. Ah, vou. Se você quer fazer uma recepa de linhas alternadas, como o próprio nome já fala, eu podo uma e deixo outra. Podo uma e deixo outra. Então, seria o vermelhinho lá, é o que você podou. Aí abriu, arejou a lavoura e tal. Quando começa a mexer de novo, crescer aquela que foi podada do meio, aí a gente inverte. Ao invés de podar 2 a 4 a 6, vai podar a linha 1, 3, 5, 7, por aí vai. Eu posso usar esse sistema também de maneira definitiva. Olha, não gostei de lavoura densada. Mão de obra está muito difícil, tive na escola café, vou mecanizar a minha lavoura. Então, eu vou fazer definitivamente o arejamento, sem problema. eu deixo as linhas 1, 3, 5, 7 e vou cortando as do meio. Abri. Ah, então é por isso que quando eu escolho o meu espaçamento, olha como que esse negócio vem lá do planejamento. Quando eu escolho o meu espaçamento entre linhas, normalmente eu coloco de 1,5 a 2 numa lavoura muito densada. Porque se eu tiver de arrancar do meio, eu vou para espaçamento de 3 a 4. Num espaçamento de 2,5, eu não posso pensar depois em arrancar definitivamente que eu vou ficar com um espaçamento de 5, que é muito grande, vai baixar muito o meu scan. Eu posso fazer receita de linhas duplas. Vai que você tem uma lavoura muito densada, que é abrir. Tirar uma linha só do meio não vai resolver nada. vai continuar fechada. Então, a gente parte para recepa de linhas duplas alternadamente. Ou, se você preferir, pode fazer o arranque de linhas duplas alternadamente. E aí, abriu. Dificulta um pouquinho o manejo aqui, não é? Porque uma linha da outra aqui fica uma linha dupla. você vai pulverizar só do lado de fora, a colheita fica um pouquinho mais difícil, mas para pequenas propriedades é uma alternativa. Vai que você diz o seguinte, o Rubens não me paga o preço do café, tá bom. Então, o negócio é o seguinte, eu não vou cortar metade, não. Eu vou tirar um terço das linhas, sem problema. Numera lá de um a três. São as linhas de café, um, dois, três, um, dois, três. No primeiro ciclo de poda, para abrir, você tira a linha um e volta lá. Depois, no segundo ciclo, você tira a linha três. Porque dá uma olhada no, no, aqui, na coisa anterior. Dá para dar um pouquinho de foto no... Ah, esse aqui, né? Esse aqui está meio desfatado. Mas... Não está achando foto aqui. Então, aqui, ó, tirou a linha um, recepou a linha um, ficou muito próximo a dois e a três. Então, a próxima quadra foi a três e a próxima foi a dois. Completou o ciclo, depois volta lá na um de novo. De repente, você me fala assim, não, mas o preço do café está bom, hein? Eu vou tirar um quarto das linhas só. Então, também posso fazer. Numera de um a quatro. no tirar a linha um, depois, dá uma olhadinha, não ficou a dois, a três e a quatro muito juntinho? Olha lá. Se eu tirei as linhas um, a dois, a três e a quatro ficaram juntinho. Qual que é a próxima que eu vou cortar? A três. Que é que vai abrir esse meio. Então, vai ser um, três, dois, quatro, ou um, três, quatro, dois. Como está representado ali. Simples. É que isso é que não é pior que a palavra cruzada. A gente vai achando onde tem que fazer as portas. Bom, o preço do café está muito bom. Então, eu vou só reformar um quinto. Mesma coisa, numerou de um a cinco, aí vai ser um, três, cinco, dois, quatro. Esquema um, três, cinco, dois, quatro. em pequenas propriedades vai virar um futebol. Tem planta pequena, grande, média, adubação diferente, mas com a pequena propriedade funciona e aproveita o máximo da planta. Bom, com relação a máquinas, a gente convida você para dar uma volta aí depois. As novidades que surgiram, estão surgindo no Brasil, estão todas aí à disposição, em vários tipos de máquinas que você pode olhar e ver qual seria a mais adaptada para você. Terminando, em qual é a melhor época de botar café? Tem uma época melhor? Tem uma época que já é tarde, que eu tenho que esperar só o outro ano? Então, vamos lá de maneira sintética, em função do nosso tempo. Lavoura em bom estado pode botar logo após a colheita. Tem um trabalho do colega Vander, do Trocafé de Arginho, mostrando que quanto mais cedo você faz a poda, mais você tem o desenvolvimento do plagiatrópico, mais gemas você vai ter formada e produção mais antecipada você vai ter. Lavoura depauperada, a lavoura está lá, saída, é uma produção muito grande, está lá meio baleada, é melhor aguardar um pouquinho. Deixa ela se recuperar, enfolhar um pouquinho para depois você vir fazer uma poda. Lavoura com geada, essa aqui vai depender da lavoura. Se te acontecer de acontecer uma geada, não adianta levantar com o machado na mão, não adianta. Vá para a lavoura, olhe, espere essa lavoura começar a brotar. E quando ela começar a brotar, ela vai te dizer, é aqui que eu quero que corte. Então, a gente tem que dar um tempo para a natureza para a gente seguir a natureza. e se for geadinha de capote, melhor ele nem podar. Aquilo ficou sendo uma poda natural. Quando é que compensa podar? Ou será que nunca compende? Olha, compensa podar quando aquele material que está ali é uma cultivar produtiva. Porque se for aquela lavoura bonita, enfolhada, que nunca produziu, lembra? a queda cortou embaixo, vai nascer outra lavoura bonita, enfolhada, mas que nunca vai produzir. É questão de genética. Se o estande de plantas remanescentes é alto, apesar de estar depoperada a lavoura, mas ainda tem muito... Como é que está o tempo? Está ok aí. Terminando. Se ela tem um estande bom, então compensa podar, senão é melhor arrancar e plantar outra. Altura de planta? Se a altura está muito alta, época de bons preços, análise diferente, já falamos sobre isso, quando se aproveita para o cultivo intercalar. Olha, o sul de Minas praticamente não importa arroz, milho, feijão. Nós produzimos e nós produzimos no meio do café, em grande maioria. Então, o uso da cultura intercalar é muito bem-vindo. É uma outra conversa que a gente precisa ter, que você precisa ter com o seu agrônomo, o seu técnico, mas é uma alternativa de renda bastante interessante se bem aleijada. E também a questão de pressão de nematóides. Cuidado para fazer poda num terreno que tenha muito cigarro, muito nematóide, a poda não vai dar certo. não vai dar certo porque a praga do solo vai acabar com a sua lavoura na hora que ela começar. Depois vem a retirada da galhada, de repente até o uso de trituradores para triturar aquele material que fica no meio. a lenha vai lá para o secador para ser utilizada. Olha, não é porque o preço do café melhorou que a gente vai se cuidar da administração. Então, vamos utilizar os recursos que a gente tem, vamos trabalhar bem para economizar e baixar o máximo custo de produção. Depois vem as desbrotas. A gente espera o broto chegar mais ou menos num palmo e a gente vai fazer o arranque dos brotos de acordo com aquela técnica que eu falei, procurando deixar os brotos no alinhamento do café azul. Ali uma foto mostrando os brotos. E eu dou uma homenagem que eu quero fazer a Lajúlio, nosso saudoso Goiovarendo, que foi o professor, eu tenho ideia aqui de várias pessoas que estão aqui nesse ambiente e que foi ensinou a gente a mexer com pobre. Professor Goi e o professor Milton Moreira de Carvalho também, lá da UF. E uma equipe, está ali o Rodrigo da Camilha, o São Maurício, o Marcinho. Uma coisa que a gente não falou aqui também até por causa do tempo é uma possibilidade de, ao invés de arrancar café, você plantar café no meio de café. Sanduíche de café com café. Seria a dobra de lavouras no caso de você ter uma lavoura muito boa mas um espaçamento muito largo. Depois de uma receita você vê então que uma linha no meio é uma alternativa também que pode ser levada em conta. E para fechar, para a gente parar de falar de poda, porque meu tempo parece que já acabou, Seu sombra está fazendo cara feia ali. Então, vamos lá. Primeira verdade que tem de poda que a gente precisa conhecer. só responde a poda a lavoura que precisar de poda. Se você pegar os trabalhos que estão disponíveis aí nas bibliotecas e se você não tiver cuidado de caracterizar bem o seu trabalho, se a lavoura estava ótima e eu montei meu trabalho em cima da lavoura ótima, qual foi o melhor tratamento? É testemunho. Então, só responde a poda se a lavoura precisar dela. Outra grande verdade, algumas cultivadas não respondem nem a poda. É verdade, professor? É, mas não por causa da poda, por causa da adaptação, muito lindo, a gente pensa nisso, depois a gente vai conversar. Mas se o cultivar já não é adaptado para aquela situação, se você podar não vai responder bem igual a uma outra que é adaptada. agora o mito, ah, o corte deve ser feito em uma determinada direção, do lado poente. Não, o corte deve ser feito com a chave, motosserra, do lado que é mais segurança e mais conforto ao operador. Não tem nenhuma preferência. Poda para dia prejudica a brotação e atrasa no sábado. É verdade, se você fizer poda a partir de novembro, era melhor você não ter podado esperado para fazer o ano seguinte. Você vai perder uma safra no meio desse seu projeto de corte. Sempre podar abaixo do desculoporte, verdade. Óleo de motosserra prejudica a brotação. Olha, só se a motosserra estiver derrubando o óleo em cima, aí prejudica. Mas aquele óleozinho ali, sem problema. não é preciso curar o corte com fungicidos. Verdade, café não é igual fruteira, não. Cortou, não tem problema nenhum, não tem que passar a cauda para a borda, a pasta borda, nada disso. E a última língua, machado cego prejudica a planta. E eu digo mais, machado cego prejudica a planta porque balança na hora que bate e prejudica mais uma chadeira que no final do dia está morta. Então, a ferramenta bem anorada. Me desculpe, o tempo é realmente um pouco curto, mas também aqui é uma palestra e a gente não tem que ter prevenção de falar muita coisa. Me perdoem alguma falha, algum esquecimento. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, que eu preparei para o dia de hoje. E se a comissão achar que tem tempo eu permaneço à disposição para perguntas. Muito obrigado.